Música Vamos ver o movimento pressionado da baliza Música O diretor musical Maestro Edelton Vamos aplaudir Mariota Bárbara Música 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 Vamos lá. 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 Esse é para os apaixonados. Amém. 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 Quem estava aí, aproveitou para dar dúvidas todas, aproveitou para namorar um pouco com essa música linda. Vamos, Banda Municipal de Montemora. Bom, para finalizar a nossa apresentação... Só precisa apertar o botão de tarde. Isso. Bom, para finalizar a nossa apresentação, a Banda Municipal de Montemora vai executar uma música popular brasileira, né? Que nem de Ló, de Luz Bonzaba. Oh, 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 oh. Ah, isso é um braço. Ação brasileira, ação brasileira. Ação brasileira, ação brasileira. Ação brasileira, ação brasileira. Ação brasileira. Música Os aplausos!